A Polícia Civil está investigando a tentativa de homicídio em que foi vítima um professor de artes marciais. O caso aconteceu na cidade de Cambé na última quarta-feira. A Polícia Civil continua investigando a tentativa de homicídio que foi vítima o Tiago Henrique Félix dos Santos, de 26 anos de idade. O crime aconteceu na última quarta-feira na cidade de Cambé. Um dos acusados do crime já foi identificado. É o Douglas Kaique Marques que está foragido. São vários elementos que acabaram atacando o Tiago na saída da academia onde ele leciona. E o Douglas é um elemento que participou. Todavia, nós não sabemos quem efetivamente desferiu os tiros, porque ele foi agredido por pelo menos oito pessoas. Doutor, você já foi ouvir o Tiago lá no hospital universitário. Qual foi o teor do depoimento dele? O Tiago disse que ele teve um desentendimento numa partida de futebol no interior da faculdade Unopar, do Jardim Pisa, em Londrina. Mas essa desavença culminou apenas em discussão. No entanto, ele foi ameaçado nos dias seguintes, na segunda, na terça, pelos elementos que participaram dessa desavença no futebol. E acabou ocorrendo que, no dia 26, a vítima estava saindo da academia onde ele leciona, aqui em Cambé. E ele foi atacado por todos esses elementos, por oito elementos, que se encontravam em duas motocicletas e em um veículo, Fox, de cor vermelha. Eles o atacaram. Antes do ataque, ele levou um tiro nas costas. Mas o Tiago levou um tiro nas costas. Ele não sabia que era tiro. Ele não escutou o barulho de tiro. Depois que os elementos agrediram ele bastante, com socos, chutes, ele caído no chão, é que ele foi sentir que ele tinha sido atingido por um tiro. Foi depois das agressões, quando os elementos foram embora, sem antes o tal do Douglas ameaçá-lo, dizendo que vai atacá-lo novamente e que a situação vai ser pior do que foi neste dia. Ou seja, doutor, o Douglas, então, o senhor já está na cola dele, né? Sim, o Douglas é o objeto, é o principal suspeito deste crime. E nós vamos intimá-lo para comparecer aqui e, se possível, representar pela prisão temporária dele a princípio. Uma discussão boba numa partida de futebol que quase termina em morte, né? Quase que termina em morte e, quiçá, no mínimo, uma situação de proibir esse menino de andar, né? E isso é gravíssimo. Nós precisamos evitar e só prendendo, se possível, elementos deste estirpe é que nós vamos conseguir fazer com que a sociedade tenha uma segurança melhor. Além de ser responsabilizado o Tiago Carrique Marques, doutor, o senhor tenta localizar os outros agressores também, né? É, nós esperamos identificá-los, né? Uns dois, três, eu acho que vai ser possível. Se o Tiago, assim que ele sair do hospital, retornar para as suas atividades normais, incluindo as idas na faculdade, onde ele está estudando há apenas uma semana, com a ajuda dele, eu acredito que a gente vai identificar outros elementos. Rapaz, uma semana de faculdade, participando de uma partida de futebol, um desentendimento, briga, discussão, pancadaria, ameaças, e olha onde foi parar, cara, em tiros. Os caras foram até o local de trabalho do Tiago para tentar executá-lo. Era um tiro, uma covardia, ele estava de costas, que nem percebeu, nem ouviu o tiro, só viu. Ele sentiu um baque nas costas, quando ele caiu, os caras foram lá e bateram e bateram. Uma coisa, olha, esperem vocês todos, a polícia vai prendê-los. O delegado, o tal do Douglas, o delegado já está representando pela sua prisão, porque você é o principal suspeito de ter mandado e participado das agressões. Então o delegado vai pedir sua prisão, e através da sua prisão diz que vai achar os outros também, e vai pedir prisão de todos, de todos. Que absurdo, né, rapaz? Que coisa absurda, hein?